Alô? Oi, amiga linda! Tudo bem? Oi, Flora. Não, eu vim aqui no supermercado pra que eu não cumpri espaço. Eu tô pensando em alguma coisa... Oh, meu Deus! Oi, amiga! Não, não foi nada, não. É que eu vi um lustre lindo que vai combinar com a minha casa lá em Flora. Não, não precisa não vir, não. Não precisa vir, não. Eu não consigo ir pra casa. Algo que ele tá aqui vai me ajudar, tá bom? Beijo, querida. A gente vai pra casa da minha. Tchau! Olha que lugar legal. Bem popular esse lugar aqui, né? Também, são muito populares. Tenho vários amigos no WhatsApp. Olha! Que é isso? Isso é um peixe, é? Nem sabia que era assim. Quanto aqui custa o quilo, hein, moço? 25 reais, eu não acredito. Um peixe desse tamanho. Camarão, moço. Camarão, camarão. Camarão, não é peixe. Meu Deus! A moça, eu comprava no supermercado, sabe? No supermercado ali, o paladar. 90 reais o quilo. Acredita, meu Deus do céu. Mas assim, achei... Eu achava que caro. Mandei Alfred. Alfred é meu morrodão, mas ele tá ali. Tá com vergonha de vir aqui. Mas eu não tenho vergonha não. Você não é paladar? Ah, porque não é paladar. Enfim, disse, Alfred, arranja um lugar pra mim que seja mais barato. Ele disse, me trouxe aqui. Gostei do local. Bem assim, bem popular. Porque eu sou rica, mas não sou besta, né, mulher? Eu valorizo o suor do meu marido, porque ele trabalha muito. Certo? Gente! Aquilo ali é o quê? Lula é... Meu Deus do céu! Alfred, traz meu ribotinho que eu tô ficando louca. Vamos! Alfred, adorei esse lugar. Quero vir mais vezes, Alfred. Comprei tanto crustáceo, camarão, lagosta, lula, coisa que eu nem sabia que existia. Peste camarão, acredita? Aí em casa vai ficar parecendo o Seward por meses. Alfred, comprei um quilo pra sua mãe também, tá? Dona Cerise. Adoro ela. Também que às vezes ela é irmãzinha, né? Um pouco chata. Mas é uma fofa. Uma fofa, tá, Alfred? Quero que você me leve naquele outro lugar. Como é que você falou? Seada. Não, Seada, não. Seara. Seara, Alfred. Seara, não. Seasa, Alfred. Quero conhecer esse Seara. Alfred? Parece que é estudante o lixo. Tchau, Т�e.